E aqui no Morro dos Alagoas, o que acontece? A 15ª edição do Pemosquim E quem torna todo esse evento possível há 15 anos é o Sr. Raimundo. Tudo bom, Sr. Raimundo? Tudo bem, como é que vai você? Prazer em recebê-lo aqui no Morro dos Alagoas, participando de um festival que é singular nesse país, o Festival de Música de Botequim. Então conta aí um pouquinho pra gente dessa trajetória que hoje vocês estão comemorando aí a 15ª edição. É óbvio que hoje é a 15ª, mas pra chegarmos na 15ª, tivemos que fazer a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, até chegar a 15ª. E o Femosquim, como sempre, ele veio pra valorizar a música brasileira e nomes consagraram a música brasileira. Então esse ano fazemos homenagem a Nelson Calvaquim, ver se vivo e estivesse ali há 100 anos de nascimento. Então o Femosquim resolveu homenageá-lo, assim como o ano passado foi Noel Rosa e a Donina Barbosa. E qual foi o maior desenvolvimento anotado aqui no Morro desde a 1ª edição? Uma inserção cultural através da música, o respeito e a autoestima do povo. Esse é o maior resultado. Tem como consequência, é claro, botar a música brasileira em evidência. Toda edição é sempre uma coisa especial, né? O que que é? É querer superar os nossos obstáculos. Você imagina a periferia, de graça, um espetáculo com 15 artistas locais e 3 nacionais. Foi entrada franca. Você vê a decoração, apesar da chuva que é hoje é vitória, mas você vê a decoração, o ambiente. É muito climatizado. E esse trabalho que você faz de trazer um pouco de cultura aqui pro Morro, trazer um pouco de cultura pra essa criançada que tá aqui prestigiando o evento, isso é muito bonito, né, seu Raul? Reconhecido, claro. Você vê o seu trabalho ser reconhecido, ser valorizado, né, então... E acaba gerando um pouco mais de emprego pra quem também tá trabalhando nas barraquinhas, né? Você observa quantas pessoas estão aqui vendendo seus produtos? Mais de duas dezenas. Quer dizer, uma média de dois produtos, tem mais de 60 pessoas trabalhando aqui agora. Estamos superando até a crise financeira. É isso aí. Vocês não podem perder. O evento realmente é muito bonito. A música é gostosa. Então você que tá em casa, que não pode comparecer este ano, ano que vem tem mais. Fica a dica, né, seu Raimundo? A verdade é que é o convite.